Obrigado. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas, então, à nossa sessão. É um painel de debates. A organização, a promoção desse painel, é do Conselho das Entidades de Tecnologia e da Informação do Estado do Rio Grande do Sul, o SET. Meu nome é Eduardo Arruda, eu estou aqui, a convite do SET, moderando o painel. Faço referência ao nosso presidente, presidente do SET, o Zé Antonioni, que está aqui presente também. Estou aqui como representando uma das entidades integrantes do Conselho das Entidades de TI. Eu sou vice-presidente de articulação da Acespro, da Associação das Empresas de Software, e também professor aqui da casa. Eu gostaria de apresentar os nossos debatedores. Américo Tristão Bernardes, é diretor do Ministério das Comunicações. Professor, doutor Fabiano Hessel, é professor pesquisador aqui da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O Alberto Azevedo é especialista em segurança, e o Paulo Mendonça atua no SERP, como assessor da presidência para o Nordeste. Obrigado, senhor presidente. A curiosidade de alguns de vocês, mas, por favor, o painel vai ser tão melhor quanto maior for a participação de vocês. Boa tarde a todos e todas. Para nós, aqui é um prazer muito grande estar presente aqui. O Ministério das Comunicações tem, tradicionalmente, mas este ano com muito mais ênfase, apoiado e participado o FISLI. Nós consideramos que é uma iniciativa de grande importância para o desenvolvimento de conhecimento neste país. Então, para nós, aqui do Ministério, está certo? E para mim, em particular, é um prazer muito grande estar falando aqui. Bom, toda vez que a gente fala de cidades digitais, cidades inteligentes, cidades aí... A gente pensa sempre, e na maior parte das vezes, nós pensamos e focamos a nossa atenção no tema infraestrutura tecnológica. A gente fala de cidades digitais e aí todo mundo pensa... Há uns anos atrás pensava assim, Wi-Fi, agora a gente pensa em redes cabeadas. Eu quero chamar a atenção, e aí eu acho que é onde entra o foco nessa sessão aqui. Eu quero chamar a atenção que a infraestrutura que a gente implanta, ela é fundamental, mas ela não é um fim em si mesma. A infraestrutura é o meio de a gente, de fato, conseguir avançar num processo de, eu vou chamar assim, de humanização, no processo de criação de um ambiente geograficamente localizado, está certo? Mas um ambiente humanizado, um ambiente onde as pessoas possam ter aí uma maior realização. E para a construção desse ambiente, a gente opera a criação do que a gente chama de um ecossistema de inovação e colaboração, onde atuam diversos agentes, órgãos de governo, iniciativa privada, organizações aí da sociedade civil. O objetivo do projeto Cidades Digitais do Ministério das Comunicações, ou os objetivos, são basicamente a melhoria da gestão pública e dos serviços prestados à população, a melhoria do acesso que essa população tem à internet em banda larga e o apoio ao desenvolvimento local. Esses são aí, esses cinco objetivos organizados aí nessas três facetas. Bom, como é que isso se dá? Isso se dá a partir, então, da implantação de uma infraestrutura ótica que conecta pontos de governo, está certo? Essa infraestrutura, não é? Ela permite que estes órgãos públicos passam, passem a comunicar-se uns com os outros, melhora a qualidade da comunicação e, portanto, garante melhores condições para a gestão pública. Essa infraestrutura também permite a circulação aí de aplicativos de governo e nós, no nosso projeto, nós disponibilizamos, em princípio, para a cidade, aplicativos nas áreas de educação, saúde, gestão tributária e financeira. Esses aplicativos são hospedados em nuvem, está certo? Eles são hospedados na nuvem do Cerpro e um elemento central deste projeto é a formação de servidores da população. Ou seja, tem a infraestrutura como um eixo, tem a questão de conteúdos como um segundo eixo, tem a questão de capacitação e formação como um terceiro eixo. Então, como várias das iniciativas de inclusão digital, lá da nossa Secretaria de Inclusão Digital, ela sempre trabalha aí nesses três eixos. O modelo de execução é basicamente esse, selecionamos prefeituras, desenhamos o projeto, fazemos a contratação, implantação é feita a partir da execução direta e aí a cidade é entregue ao município. Bom, falando um pouco sobre o projeto, nós tivemos uma primeira seleção em 2012, com 80 municípios selecionados e nós temos hoje 77 municípios em implantação. E em 2013, nós fizemos, depois de já entrar no PAC, nós fizemos a seleção de 262 municípios, sendo que aí eles estão distribuídos desse jeito. Se vocês olharem esse mapa, vocês vão ver o seguinte, consequente com o que é a intenção do projeto, de que é a ampliação do acesso à internet em banda larga, um dos interesses, esses municípios estão distribuídos nas regiões mais carentes do Brasil. 60% dos municípios estão nas regiões norte e nordeste do país. E se vocês olharem os estados do sul e do sudeste, vocês vão ver basicamente o seguinte, no caso de Minas Gerais ali, a maior parte dos municípios está na região nordeste, norte e nordeste de Minas, que é a região mais pobre. No caso do Paraná, estão concentrados ali na região central também, que é a região mais pobre. O método para a seleção de municípios foi basicamente combinar, a partir de uma equação bem simples, combinar o que é baixa densidade de acesso à internet em banda larga com maximização da população. Você combina esses dois elementos, aí foi de onde surgiu a seleção dos municípios. Então, nós estamos trabalhando, só para dar uma ideia para vocês, dos 77 municípios do projeto piloto, nós estamos com perto de... São 49 municípios já iluminados, concluídos e iluminados, está certo? E nós estamos no PAC, nós estamos agora andando, como todo mundo sabe, a gente está enfrentando uma situação de uma certa restrição orçamentária no Brasil hoje. Então, provavelmente, um objetivo que nós tínhamos de implantação até meados do ano que vem, vai ser alongado um pouco aí, mas nós estamos muito otimistas, porque os resultados que nós já obtivemos, nos mostram que é um projeto fadado ao sucesso, como diria o outro. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, a gente opera nessas três linhas de ação ali. Um pouco sobre isso, como eu sou o diretor de infraestrutura, eu sempre gosto de ficar falando da parte de infraestrutura, mas eu vou ser bem rápido nessa parte aqui, está certo? O foco da infraestrutura é você ter durabilidade, simplicidade, escalabilidade e interoperabilidade. Está certo? Então, a ideia é basicamente o seguinte, esse projeto constrói uma infraestrutura física que pode ser expandida, está certo? Ela é durável, ou seja, nós estamos trabalhando em uma estrutura que pode durar de 20 a 30 anos. anos, eu digo o seguinte, eu não sei o que vai trafegar na internet daqui a 20 anos, mas eu sei em qual meio físico ela vai trafegar, está certo? Isso é uma coisa importante. Então, é a durabilidade, a simplicidade da infraestrutura, ela, então, a ideia é de que haja apropriação local da operação dessa infraestrutura, está certo? Ela pode ser expandida, ou seja, ela trabalha esse conceito de escalabilidade, trabalha, obviamente, com o conceito de interoperabilidade, ou seja, a gente não pode aceitar uma solução em que você fique refém de uma determinada solução tecnológica, está certo? Você pode expandir com outras soluções tecnológicas. Então, o que a gente tem, basicamente, é um anel de fibra ótica, com conexão a pontos de governo, e em alguns lugares a gente abre o sinal, então, tem algumas praças públicas, alguns locais públicos, onde esse sinal é aberto, e o acesso é franqueado à população. Bom, a ideia básica é essa, o Ministério é o que faz a contratação e acompanhamento de implantação da infraestrutura, e aí eu chamo a atenção que esse processo, para quem está já no meio a um certo tempo, esse processo encontra barreiras, por incrível que pareça, barreiras importantes que a gente tem conseguido superar, sendo que, no nosso caso, talvez o maior problema tenha sido, até hoje, a questão de licença de uso de postes, porque as concessionárias de energia elétrica são uma coisa, você está me olhando, mas é uma coisa, é um negócio complicado, está certo? Então, isso atrasa significativamente a implantação, qualquer um que mexe com infraestrutura sabe o que é um poste, ou melhor, sabe o que é a dificuldade de usar um poste, porque poste todo mundo sabe o que é. Tanto que, na nossa nova versão do projeto, a gente está implantando infraestrutura subterrânea. Nós, então, hoje, estamos liderando a implantação de infraestrutura subterrânea no Brasil. Nós, o projeto do Ministério, o que significou a importação de vários equipamentos para a implantação de infraestrutura por meios não destrutivos, está certo? Tem uns tatu que sai cavando buraco pela rua aí, sem abrir vala. Bom, a parte de aplicativos, que é assim, aí eu acho que aqui, até aqui é claro que tem um pouco a ver com desenvolvimento local, mas eu acho que no nosso caso do projeto, que impacta mesmo pensando em negócios de desenvolvimento local, é a partir de agora. Na parte de aplicativos, como eu disse para vocês, a gente está trabalhando basicamente com um conjunto de aplicativos aí, e é importante dizer que todos os nossos aplicativos, obviamente, são em software livre, e estão no portal de software público. Ou seja, se alguma empresa local, e aí a gente força, a gente tem jogado peso, para que aquelas versões que estejam no portal de software público estejam atualizadas, estejam limpas, quer dizer, de forma que se uma empresa local quiser pegar um portal, por exemplo, uma versão aí, de um desses aplicativos e quiser implantar, está certo? Pode ter uma certa referência no que a gente está fazendo, está certo? E aí pode se aliar a esse esforço. Então, a ideia, a ideia do Ministério, não é de que o Ministério vai implantar esses aplicativos em todas as cidades, mas que a gente estabelece padrões aí que podem ser utilizados ou não. Se a cidade não quiser implantar esses aplicativos, ela é livre para isso, está certo? Porque a gente está trabalhando no sentido de que haja alternativas concretas, para que possam ser utilizadas, está certo? Porque a gente tem visto exemplos e mais exemplos nesse país, de que você chega no município, você pergunta para o prefeito se ele tem um software de gestão pública, ele diz, eu tenho, eu tenho um contrato bacana, não sei o quê e tudo mais. Você volta dali um tempo e fala, e aí? Deu tudo errado, porque venceu o contrato, eu fui falar com a empresa, para renovar o contrato, e o preço estava 10 vezes mais caro. Aí eu falei, então vamos fazer uma licitação, aí o cara virou para mim e falou assim, pode fazer, só que os dados são todos meus. Aí eu falei, mas eu vou começar do zero de novo? Eu falei assim, sim senhor, se você não me contratar, você vai começar tudo de novo. Então, isso é uma realidade que a gente encontra, ou seja, nós estamos querendo, com esse esforço, quebrar essa barreira, de tal forma que as prefeituras têm alternativas, mas mais do que isso, que empresas locais possam construir alternativas. Então, essas são possibilidades. Bom, então são aplicativos aí, está certo? E é claro que qualquer um que quiser pegar um deles, desenvolver, criar um novo, uma nova versão, etc., sinta-se à vontade. E o último bastião, está certo? Que foi aí, que a gente avançou, foi no programa da Controladoria Geral da União, que há dois anos atrás, tinha desenvolvido uma versão em software proprietário, está certo? Mas que agora, então, a gente desenvolveu, nós não, a prefeitura de Natal, desenvolveu a versão em software livre do ESIC, que é aí, para atender a lei de acesso à informação. Bom, então, primeira, primeira leva aí, que pode permitir, um avanço importante de negócios nas cidades, não só nas cidades que a gente está implantando, mas em outros municípios, são aí, essa questão de aplicativos. A gente está trabalhando na ideia de que esses aí, são assim, como diria, um esqueletão, para começar a brincadeira. Mas é muito mais coisa que pode ser desenvolvida. E eu acredito aí, que vai ser tratado aí pelos colegas da mesa, em particular aqui, o professor Fabiano, com quem tivemos uma conversa de manhã, vai tratar de um horizonte muito mais amplo do que a gente está conversando. está certo? Mas não adianta você desenvolver, ceder, difundir aplicativos, se você não construir competência local. Nós queremos não só ter usuários de software livre, mas nós queremos incentivar desenvolvedores de software livre. Está certo? E para isso, então, nós precisamos ter ações aí, de apropriação tecnológica. Nós estamos falando de apropriação em dois níveis. Primeiro, a gente precisa ter gente que sabe operar aquela estrutura. Está certo? Então, nós temos um programa de capacitação aí, voltado para servidores e gestores, a fim de que seja feita a operação. Da infraestrutura, sua manutenção, seu acompanhamento. Isso foi feito desde o contrato com as empresas que implantam, até uma cooperação que nós tivemos aí com a Rede Nacional de Pesquisa, RNP, no sentido aí de fazer capacitação na área de redes. Bom, mas, por outro lado, além de operar a rede, como eu disse, a gente tem que ter capacidade local de desenvolvimento. E aí, por meio do Pronatec, nós estamos desenvolvendo todo um programa de capacitação local, voltado para a população. E os dados que nós temos, eu acho que faltou um pedaço lá, por algum motivo, tem uma desconfiguração, mas não compromete não. Mas, se vocês olharem aí, nós tivemos aí um conjunto de 14 mil, eu não consigo ler lá no canto, 14 mil setecentos e poucos. Quanto que é? Onze. 14 mil setecentos e onze. Está certo? Se alguém quiser mais informações sobre essa parte, está a Luanda e o Gustavo aqui, eles estão lá no nosso stand, podem dar explicações, informações sobre isso. Eu acho esses números muito impressionantes. E, se vocês olharem, nós estamos com 200, das 342 cidades, nós temos ações de capacitação em 225 cidades. É um volume bastante significativo. E eu acho que são números expressivos. E, mais do que isso, eles mostram aí que existe uma demanda significativa por processos de capacitação. Só para esclarecer, dentro do Pronatec, todos os cursos são cursos oferecidos via rede de formação tecnológica, institutos federais e SENAI, não é isso? Para a população. São todos os cursos gratuitos que são oferecidos à população. Então, basicamente, eu falei, então, primeiro, questão dos aplicativos, é uma primeira possibilidade de modelo de negócio para as cidades digitais. Segundo, a questão aí de você construir competência local. Se você vai fazer um investimento, você tem que ter conhecimento e competência local formada. E eu acho que é importante a gente trabalhar nessa área. E, em terceiro lugar, a questão aí da sustentabilidade. nós trabalhamos com três linhas gerais de sustentabilidade dos projetos. A primeira delas é a questão de parcerias com outros entes, ou mesmo aí com instituições da Organização Sociedade Civil, Organização Sociedade Civil. A segunda é a questão do concessão de uso da infraestrutura. Então, um provedor local pode se interessar pelo uso dessa infraestrutura, de tal forma, ampliar o acesso. Então, esse é um meio importante que a gente está discutindo com provedores locais e regionais. Porque, se você pensar, as cidades, claro que vocês provavelmente não reconheceram no mapa, mas a gente foca em cidades com menos de 50 mil habitantes. Está certo? São cidades que não... Bom, você pode falar assim, não, os telefones já não funcionam muito bem nas grandes cidades e nos centros urbanos, não é mesmo? Você vai para essas cidades aí e você não tem nada funcionando. Não faz parte do interesse das operadoras. Por quê? Porque, basicamente, é o seguinte, o investimento necessário para chegar a uma cidade como essa é muito alto. E, do ponto de vista de uma grande empresa, é muito mais razoável que o investimento seja feito em uma zona densamente urbana, porque, é claro, que o retorno é melhor. Isso é óbvio. Está certo? Então, se a gente não dá um desenvolvimento, um pontapé inicial e enxerga parceiros, pequenos parceiros locais que se interessem por essa infraestrutura, a gente anda no interior do Brasil, você vai vendo o seguinte, tem várias cidades pequenas de 20, 30 mil habitantes que já estão com infraestrutura ótica implantada. Está certo? Nós temos de 10 mil distritos que existem no Brasil, há uma avaliação de que 1.200, 1.300 são economicamente interessantes. É claro, que os que não são economicamente interessantes têm que merecer uma atenção maior por parte do Estado. Porque eu sempre digo, não interessa onde mora este brasileiro ou essa brasileira, eles têm exatamente o mesmo direito de acesso à internet em banda larga. Então, onde não é, onde a gente não tem mecanismos que se desenvolvam naturalmente, nós temos que ter aí a intervenção. só que essa intervenção, essa ação do Estado pode propiciar o futuro desenvolvimento de economia local. São 5 mil, só para vocês terem uma ideia, são 5 mil provedores que existem no Brasil hoje. Tem cidadezinha de 100 conexões que tem um provedor que está cuidando dessas 100 conexões. Então, é um processo importante que a gente atua nesse desenvolvimento. E, finalmente, a questão aí de consórcios públicos que podem ser desenvolvidos. Bom, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, o que é em linhas gerais o projeto, informações podem ser conseguidas lá, esse aí é o endereço do nosso projeto, no Ministério, está o telefone geral lá, onde pode-se conseguir mais informações. Então, basicamente, isso aí. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Américo. Eu gostaria de passar a palavra de imediato para o professor Fabiano Hessel, professor aqui da PUC-RS, e um dos pesquisadores do grupo aí de Internet das Coisas. vou trocar aqui a nossa apresentação. Bom, enquanto eles colocam ali, gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou apresentar sobre uma ótica um pouquinho diferente que o Américo mostrou. a gente sempre quando fala em oportunidades de cidades digitais ou de cidades inteligentes, a gente sempre pensa assim, qual o tamanho desse mercado, afinal? Eu estou falando de que tamanho de mercado, eu estou falando que tipo de setor eu tenho oportunidade, como eu posso aproveitar essa oportunidade. então é dentro desse contexto que eu vou conversar um pouquinho aí nesses 15 minutos que eu tenho. Muito bem. Bom, então, se nós formos ver, a cidade digital ela está altamente baseada na instrumentalização de uma cidade. Então, o Américo falou muito bem de eu ter uma infraestrutura de rede que chega, mas, quais são os instrumentos que eu tenho nessa cidade, que tipo de sensores eu tenho, que tipo de dispositivos eu tenho, para que eu possa, a partir desses dispositivos, extrair dados, a partir desses dados, ter alguma informação útil para o cidadão e para os gestores. Então, se a gente vai pensar no número de dispositivos conectados, bom, aí eu tenho empresas que falam em 20 bilhões, 50 bilhões, 80 bilhões, enfim, alguns bilhões. Não nos interessa muito nesse momento se é 1 bilhão ou se são 80 bilhões, é muita coisa. Aqui vocês têm um gráfico que tem uma banda baixa, uma banda alta, então, mais ou menos uma progressão até 2020 do número de dispositivos conectados, algo que vai girar aí entre 8 e 9 bilhões, alguns prevendo até 50 bilhões de dispositivos conectados. e como a gente pode tirar proveito disso? Essa é a grande questão. Se nós vamos pensar em cidades inteligentes, obviamente que isso aí passa por IoT. Então, passa pela internet das coisas ou pela internet de todas as coisas e aí que estão as nossas oportunidades de negócio. Então, primeiro, eu tenho que entender que eu tenho agora um novo modelo de interação com o meu consumidor ou com o meu cidadão ou com a minha cidade. Então, eu começo a ter um modelo um pouquinho diferente do modelo tradicional que a gente conhece até hoje. Se nós formos pensar, por exemplo, na indústria, o que se fala na indústria hoje? Está a quarta revolução industrial. Então, a indústria 4.0. Então, a indústria conectada. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco diferente nesse negócio. E com isso, obviamente, a gente vai criar novos modelos e novos produtos. Então, os produtos que existem hoje, daqui a pouco a gente vai ter que modificar eles, adaptar eles, a esse novo cenário. E com isso, claro, que a gente vai melhorar a qualidade desses produtos, a gente vai aumentar a eficiência e com isso vai reduzir custos disso e aumentar a segurança. E isso baseado num conceito que é muito em vogue e vocês já devem ter visto esse conceito e ele é aplicado na grande parte das cidades que a gente tem hoje, que é o censuramento participativo. Então, tornar o cidadão um agente ativo na cidade e não um agente passivo, não só aquele que recebe, mas aquele também que envia dados e que faz parte desse censuramento. Eu sempre estava conversando com o pessoal do Centro de Comando e Operação semana passada e eles reclamavam muito, poxa, Porto Alegre só tem 1.100 câmeras, nós precisamos de mais câmeras de segurança. E a resposta, poxa, vocês têm 1.500, 1.500.000 câmeras na cidade? Mas como assim? Poxa, todo mundo tem um smartphone que tem uma câmera e essa câmera pode virar uma câmera de segurança. Por que não? E o cidadão como agente ativo. Como é que eu habilito isso? Se eu vou pensar, então, numa progressão até 2016, ano que vem, nós estamos falando do mercado de mais ou menos 3 trilhões de dólares. Esse é o potencial de mercado no mundo que eu tenho hoje voltado para cidades inteligentes. Vocês têm uma divisão ali em diferentes setores, na energia, indústria, serviços da própria cidade, segurança, consumidores de um modo geral e a fatia desses setores. Então, se vocês pegam, por exemplo, a parte da indústria, só a indústria 4.0, o quanto é esperado em termos financeiros desse mercado até o ano que vem. Então, vocês começam a ter um posicionamento até de escolha de setor. Poxa, qual setor a minha empresa deve investir? qual setor não seria interessante investir nesse momento? Onde eu tenho que atacar e onde eu não tenho que atacar? Se nós abrimos, por exemplo, um setor que é o setor da indústria, os subsetores que eu tenho dentro. Então, se eu estou pensando em investir na indústria, será que vale a pena eu investir na automotiva ou será que vale a pena eu investir na área de saúde, por exemplo? Então, vocês têm uma ideia da onde está o maior valor agregado, da onde está vindo a parte financeira de cada um desses setores e aonde você vai posicionar a sua empresa. Bom, mas quando eu estou falando, então, de smart cities, obviamente que o mundo não é tão lindo assim. Eu tenho oportunidade, eu tenho mercado crescente, eu estou falando de 3 trilhões de dólares em termos mundiais, eu estou falando de diferentes oportunidades em diferentes setores. Bom, mas quais são os desafios que eu tenho para chegar lá? Obviamente, o maior desafio é a instrumentalização da minha cidade. Ela custa caro, ou se eu pegar de um setor, por exemplo, se eu for escolher o setor da saúde, como eu posso instrumentalizar a área da saúde, hospitais, como é que eu interconecto todos esses equipamentos, como é que eu dou acesso à interconexão desses equipamentos. Um outro problema que eu tenho hoje é que eu tenho um crescimento desordenado de disponibilização de serviços digitais na cidade. Então, hoje eu tenho uma série de aplicativos desenvolvidos por empresas, por cidadãos, que colocam isso para uso dos cidadãos, mas de uma maneira muito desordenada. Então, eu não consigo um acesso fácil aos dados, apesar de eu ter dados abertos. Eu não consigo que esses aplicativos interajam entre si, troquem informações, colaborem e com isso melhorem a qualidade de vida do meu cidadão. Então, eu tenho o problema básico de standards, de interfaces, standards, de meio de interoperabilidade para esse tipo de coisa. Se vocês pegarem, por exemplo, as 1.100 câmeras da cidade de Porto Alegre, vocês têm diferentes fabricantes. Então, eu tenho diferentes interfaces, diferentes tipos de câmeras, diferentes resoluções e eu quero fazer um aplicativo para usar essas câmeras. Então, a minha dificuldade é imensa, porque eu não tenho uma interface padrão para que eu possa acessar essas câmeras, desenvolver o meu produto em cima disso e colocar isso para o cidadão utilizar. Nós temos problemas, obviamente, de privacidade, de segurança de dados. Eu acho que depois o Paulo vai comentar um pouco sobre a parte de segurança, então não vou me alongar um pouquinho. O Alberto vai me... Ah, então, vou deixar para ele comentar isso. A questão legal, poxa, daqui a pouco é super legal, eu estou com o meu wearable, eu estou monitorando dados de batimentos cardíacos, eu estou enviando isso para o meu médico, só que o meu médico tem um contrato com o supermercado da sua preferência, está passando meus dados para o supermercado para ele me mandar propagandas de produtos que melhorem a minha condição física e que, sei lá, o meu pulso, meus batimentos cardíacos melhorem e assim por diante. Mas eu não quero isso, eu não liberei meus dados para o meu supermercado. eu liberei os dados para o meu médico, para ele me monitorar a distância. Então, como é que eu trato essa parte legal dos dados agora das pessoas? Estamos falando dos dados das pessoas, é muito legal, está todo mundo sendo monitorado. E eu estou enviando esses dados para onde e esse onde trata como meus dados. Então, eu tenho esses pequenos desafios aí. Se nós formos olhar, eu peguei um exemplo aqui da China, que eu acho que é bastante significativo para nós, como a China se programou para uma cidade digital desde 2012 até 2020, onde então ela pensa aí em capturar em torno de 160 bilhões de dólares, é mais ou menos o que ela imagina. Então, se a gente for olhar o plano nas macrofases que eu tenho, primeiro, o investimento pesado na parte de infraestrutura, rede, hardware, pesquisa e desenvolvimento nessa área. O segundo momento, que está terminando esse ano, na parte de plataformas. Então, plataformas para interoperabilidade, plataformas para cidades digitais, plataformas para os diferentes setores, priorizando aplicações e demonstrações de aplicações. E desenvolvendo, então, aplicações e provas de conceito bastante fundamentadas para demonstrar o potencial uso. Para então, até 2020, ela ter a tecnologia madura e que isso, então, possa ser adotado e escalar isso para o mercado. Eu acho que é um bom exemplo que talvez a gente devesse refletir e ver o que a gente pode adaptar para o nosso país. Então, continuando, abrindo um pouco, o investimento dela, que dá em torno de 5 bilhões de R&Bs, então, que dá os 160 bilhões de dólares, mais ou menos, então, em que áreas? Se eu abrir de novo, pegar como exemplo a indústria, por exemplo, eu vejo que logística é onde ela está apostando mais. Se eu pegar a parte de cidades, é na parte de transporte que ela está investindo mais. Então, eu tenho uma ideia das diferentes áreas aonde ela está investindo e como está pensando. Talvez sirva de exemplo para nós adotarmos aqui. Então, quando eu vou pensar no negócio de smart cities, eu tenho alguns habilitadores isso aqui. Então, se eu vou perguntar hoje, a maioria dos empresários, apesar de muitos deles dizer assim, não, a IoT ainda não, é uma tecnologia que não está muito madura, não é uma coisa madura, mas de fato, muitos deles já estão fazendo pequenos projetos pilotos com a IoT, com cidades conectadas e vendo como isso se desenvolve e quais são as oportunidades de negócio que eu tenho. Se eu vou olhar o Brasil, estima-se que no Brasil eu tenho um valor de mercado em torno de 70 bilhões, se eu pegar o mercado mundial daqueles 3 trilhões, outros falam em 4.6 trilhões de dólares, é como os nossos dispositivos, de 1 bilhão a 80 bilhões, tem empresas que chutam números nesse intervalo. Mas, em termos de Brasil, se eu pensar em torno de 70 bilhões, mais ou menos, eu tenho 60 bilhões investidos em cidades, então, em mobilidade urbana, em smart grid, em safety, em health service, etc. E eu tenho em torno de 11 bilhões, então, investido na parte aqui dos cidadãos, ou da cidadania da minha cidade, então, na parte de serviços de governo, de infraestrutura de telecom e coisas do gênero. Então, para dar uma ideia como o Brasil está dividindo isso. E aí, quando eu estou falando de cidades inteligentes, na verdade, eu estou falando de um novo ecossistema. Nós estamos fazendo um novo ecossistema e esse novo ecossistema, obviamente, passa por uma visão de futuro. A pergunta que eu sempre faço é, como tu imagina, por exemplo, a cidade de Porto Alegre em 2025? Essa é a pergunta a ser respondida. Ah, não é como ela vai ser agora, amanhã, em 2016, é 2025. como a gente imagina a nossa cidade em 2025? Bom, e aí a gente tem que começar a conversar com iniciativas abertas de estandarização de protocolos, de comunicação, de interfaces, e a gente tem que começar a falar em algum tipo de regulamentação, acho que o Américo falou alguma coisa sobre isso, em parcerias público-privadas e pessoas, a gente só fala público-privada pensando em empresa-governo, mas e pessoas nisso, e aí isso fazendo um novo ecossistema. Bom, quando a gente pensa nesse novo ecossistema, a gente costuma ver muitas soluções, mas a solução é só a pontinha do iceberg. O grande negócio da cidade inteligente está na parte de infraestrutura, que é a parte que a gente não está enxergando. E aí, por infraestrutura, obviamente, ela é essencial, então sem o Américo levar a infraestrutura lá para as cidades remotas, não tem, obviamente, como ter soluções para as cidades inteligentes. Eu preciso, claro, de aplicações, cada indústria vai ter a sua aplicação e ela vai ser específica para um determinado setor, não tem a killer application, não vai ter a killer application. Eu tenho que ter gestão da informação, então eu estou falando de ferramentas de extração de informação, de fusão de dados, de integração, de comunicação com os provedores de informação, sensores, GPS, câmeras de monitoramento e assim por diante. Eu estou falando de gestão de dispositivos também, então como eu sei, por exemplo, que o sensor da minha luminária inteligente, que aquela luz vai queimar amanhã, por exemplo, eu tenho que prever uma manutenção nela para trocar a lâmpada amanhã. então como eu gero dispositivos, como eu faço a gestão desses dispositivos e gestão da minha conectividade, obviamente. Se eu tenho uma opção de comunicação, por exemplo, com LTE ou 4G ou 3G ou enfim, como eu gero a comunicação desse aí. E finalmente, então, os provedores de informação com as suas diferentes interfaces. Então isso faz parte do novo ecossistema. Onde a minha empresa se coloca? Em todos os passos, em alguns dos passos, em um, aonde ela se coloca? Se eu vou falar, então eu tenho as minhas diferentes verticais, hoje, as indústrias que se colocam em cada uma das verticais estão tentando estabelecer padrões para a interoperabilidade, então, por exemplo, a indústria automotiva está tentando fazer isso numa iniciativa da Fiat, que eu acho excelente, ali em Betim, do carro conectado, e eles estão tentando falar com as outras montadoras no país, para eles poderem trocar dados, por que um carro da montadora A não pode falar com o carro da montadora B? Por exemplo, avisar que tem um acidente, ou avisar que está, a rua está congestionada, e ele passou por um buraco, por exemplo, e avisar o carro que está vindo em sentido contrário. Então, para que isso aconteça, obviamente, eu preciso de interoperabilidade. Então, se vocês pegarem a segunda flecha de baixo para cima, tem ali sistemas operacionais. Então, a faixa de interoperabilidade, é extremamente importante, junto com a interoperabilidade dos protocolos de comunicação, das interfaces de programação, e a regulamentação para tudo isso. Para que eu consiga, na verdade, hoje, o grande desafio é a interoperabilidade horizontal que eu tenho. Então, se hoje eu quero acessar, por exemplo, um dado que está vindo da área da saúde, que eu preciso conectar com a companhia de energia elétrica, que eu preciso conectar isso com uma câmera de vídeo monitoramento, eu preciso da interoperabilidade horizontal. O carinha aqui me mata. Consegue voltar um para mim? Bom, e para isso, então, para concluir, olha que o meu tempo está estourando, para concluir, pô, e está bom, e o GSE, que é o Grupo de Sistemas Embarcados, agora é propaganda, que é o meu grupo de pesquisa, onde é que nós nos colocamos nesse negócio? É um negócio, bom, mas para aí, tia, eu preciso, na verdade, é dessa interoperabilidade horizontal. Então, a gente trabalha em cima de um conceito que é o conceito de sistema operacional da cidade. Então, é como se eu tivesse um sistema operacional que eu faço deploy na cidade, ele tem APIs conhecidas, públicas, abertas, onde as diferentes empresas, os diferentes atores, as diferentes APLs, o cidadão, eu posso fomentar a indústria local, as empresas locais, a gurizada criando startups e desenvolvendo para cima disso, numa plataforma aberta, com as APIs expostas, exatamente como se fosse um sistema operacional. Como se eu pegasse uma distribuição do Linux, por exemplo, e fizesse isso no deploy na minha cidade. E em cima disso, todos podem cooperar, todos podem interoperar. Então, essa é a proposta, onde eu tenho os diferentes setores da cidade embaixo, por exemplo, água e esgoto, iluminação, o trânsito, e as diferentes verticais, são os diferentes blocos verdes que eu tenho. Onde eu tenho os aplicativos na parte de cima, com aquela API amarela aberta. Obviamente, eu consigo interconectar sistemas legados. Então, nada impede que eu tenha, por exemplo, um sistema legado, onde eu posso encapsular nessa API aberta e interconectar com o resto do meu sistema. Então, isso é o que nós acreditamos que seria a maneira de fomentar a indústria local e que ela pudesse aproveitar das oportunidades em termos de cidades inteligentes, interoperando, integrando na horizontal. Obrigado. Obrigado, professor Fabiano. Gostaria agora de convidar o Paulo Mendonça, do CERPRO, para fazer a sua exposição. Aqui. Boa tarde a todas e a todos. Enquanto passa a minha apresentação, eu só queria identificar que tem empresários, pessoas, donos de empresas de código aberto aqui, e de serviços. Podia levantar um braço aí, quem tem empresa, alguma coisa assim? Pronto, beleza. Estudante, eu estou vendo um bocado. Eu sou o Paulo Mendonça, eu sou lá de Ceará. Foi bacana isso estrategicamente, Eduardo, e eu agradeço a SET pelo convite e a ASL por essa oportunidade, porque eu venho falar das duas coisas. É uma proposta lá do que a gente está, que o presidente Mazone nos está dando apoio, e a gente vai correr atrás disso. É uma coisa simples, e aí eu vou começar assim, colocando para o professor Fabiano, que lá na literatura diz que uma cidade digital, ela não é uma cidade inteligente, mas uma cidade inteligente pode ser uma cidade digital. E assim eu começo, mas como isso? Conectando. então nós vamos falar de oportunidade. Muita coisa que eu tenho aqui, foi muito interessante, porque eu aprendi aqui com eles, tem muita coisa que está aqui, e eles me passaram. Inclusive, usar esse equipamento aqui. Pronto. Vamos só sincronizar. E aí eu coloquei, não preciso voltar à definição de cidades inteligentes, lá no Ceará, nós temos um cinturão digital, nós temos um estado digital, nós não temos só uma cidade digital, nós temos uma oportunidade ímpar que poucos estados têm. São 3 mil quilômetros de fibra ótica, que tem uma, a gente está conseguindo, junto com o Ministério das Comunicações, interligar algumas prefeituras, porque o Ministério das Comunicações, através do projeto de cidade digital, através da Secretaria de Inclusão Digital, não é isso, Américo? Está interligando, como ele já colocou aqui, as cidades, colocando a parte interna, e os nós, nove lá, no Ceará, inclusive tem uma, agora que é considerada a piloto, padrão, que vai ser agora implementada agora algumas coisas, voltado ao que a gente vai colocar aqui de cidade inteligente, para proporcionar a cidade conectada efetivamente. E aí, inclusão digital, diminuição de custos com telefonia e IP, que eu acho que é importante, e isso são coisas simples, eu acho que, nós falamos aqui de Smart City, falando de cidades digitais, mas o que é que nós precisamos efetivamente? Simples, nós precisamos, com a oportunidade que nós estamos tendo aqui, de gerar oportunidade de emprego, renda e oportunidades. Nós, a cidade conectada, o que nós precisamos é isso. Nós temos muita dificuldade, que nós temos para cá, né? Pronto. Eu coloquei esse slide para provocar. Qual é a grande dificuldade que o Américo colocou aqui para a gente, a grande dificuldade que nós temos no interior, na cidade do interior, principalmente lá no Nordeste, lá na minha terra, é que prefeitos não têm conhecimento em tecnologia. Eles verem tecnologia como meios, não como oportunidade de geração de renda, de oportunidade de negócio para captação de empresas, e como áreas estratégicas. Eu até brincava lá no Ceará, agora, quando, infelizmente, não foi possível a gente conseguir o Ceará levar a refinaria. E eu dizia, mais importante do que a refinaria é o cinturão digital e os projetos de cidades digitais, porque nós vamos poder lá no Nordeste, como assim no Brasil, quando você quer captar uma empresa, você oferece ICMS, impostos, inserção por 20, 30 anos, energia e água. Nós estamos tendo a oportunidade de oferecer banda larga de qualidade. oportunidade. Então, como é que é hoje, efetivamente? Pelo menos no Nordeste, eu tenho certeza, aqui também está assim, porque hoje eu acho bom quando a gente viaja assim, porque a gente aproveita e vem, eu gosto de andar de ônibus. E a gente não tem a oportunidade de ter, eu vi aqui oportunidades simples de criar startups, porque eu vim de ônibus e não sabia qual era o horário que o meu ônibus ia passar para vir para cá. Coisinha bem básica. Então, eu estou colocando aqui a cidade conectada brasileira. Coisas baseadas na necessidade de uma cidade no interior e na capital. Estou falando de Fortaleza, que está lá fazendo, professor Fabiano. Nós estamos lá pensando Fortaleza para 2025. Coisa que as prefeituras, é muito do imediatismo. E nós estamos pensando para 2025. E nós temos aí essa proposta. Como é que funciona hoje as cidades? o governo arrecada a TI como um meio para a população e a proposta que nós queremos é essa. Serviço de TI para a população efetivamente. E essa é a ideia. O SERP hoje quer também ser a maior empresa de processamento de dados, mas ela quer ser a empresa para o povo, para o cidadão, que é que nos pagam. E nós precisamos animar. Eu estou aqui, o meu propósito aqui é animador e provocar essas entidades que aqui estão juntamente com vocês, se tiver aqui algum representante das prefeituras, a gente provocar esse detalhe e levar isso para os prefeitos. Olha, nós temos que começar a trabalhar isso porque gera renda e oportunidades. Quem foi que disse que o menino daquele tem que ser, uma menina dessa tem que se qualificar para ser, tem que se qualificar para arranjar um emprego. Por que ela não se qualifica para gerar uma empresa e a partir da empresa dela gerar mais empregos? Então, essa é uma das propostas. Nós estamos só a sincronizar aqui. Pode passar aí. Está voltando. Pronto. E aí é um modelo que a gente, o de cima, que a gente já conhece, isso que eu acabei de falar, essa é a proposta que nós queremos. Pode passar. E aí, a proposta dos nossos sonhos. Uma proposta simples. Criar coisas que a população efetivamente precisa. Nas cidades de 50 mil habitantes, nas cidades de 100 mil habitantes, nas cidades de 200 mil habitantes, de um milhão que não tem. Eu trabalho no segundo andar lá no Cerro de Fortaleza, eu olho uma parada de ônibus e eu sei que tem aplicativos que as empresas podem desenvolver, melhorar. Nós estamos no século 21, é o ano, o século das pessoas, pensar nos nós, seres humanos, não é nas máquinas, mas nós podemos ganhar dinheiro com isso. E eu fico olhando os meninos lá embaixo, as pessoas lá na parada de ônibus, e eu olho e vejo que poderíamos diminuir um pouco a violência. Se eu tivesse um smartphone, eu tenho aqui um smartphonezinho aqui, que o Américo está brincando, que eu poderia muito bem, antes de pegar meu ônibus, eu podia muito bem dizer, vai passar o ônibus para a Parque Elândia, onde eu moro, eu podia deixar de vir de carro, com medo da violência, mas vai passar o ônibus às 16 horas, e eu vou sair daqui 10 para as 16, eu atravesso, eu vou por dentro do Cerro, saio lá fora, entro no ônibus, eu posso até ser assaltado dentro do ônibus, mas lá fora vai diminuir um bocado. É uma coisa simples. Então, coisa simples, eu fui agora na Serra, lá na Serra, lá nós estamos, lá no Ceará não tem só calor não, no Ceará também tem frio. Tem um, lá no Maranguape, ele vai em Viçosa, ele conhece Viçosa, eu fui agora em Mulugu, e passei em um posto de saúde, estava lá, graças a Deus, tinha um médico do mais médico, estava lá o cara, eu conferi, o cara foi lá, mas eu vi as senhorinhas que eu assisti à missa, estava com eles lá no domingo, assistindo à missa, fui muito bem recebido para eles lá, mas eu vi essa senhora, eu disse, olha, quer uma caroninha? Eu estou indo aqui no posto, aqui pertinho, o posto era longe para caramba, mas ela foi caminhando, eu queria caminhar, mas ela podia ter marcado isso, e eu vi lá gente com celular, como o Américo diz, só tinha, eu posso citar aqui propaganda, só tinha ti lá, as outras não funcionam, e você tem que ir para o outro lado, a ti funcionou lá, é um milagre, sacanagem, fazendo propaganda da ti, caramba, então assim, a ideia, e outra coisa, gerar serviço para empresas e pequenos negócios, aí eu acabei de falar isso, serviço para estados e municípios, controle de tráfego, enfim, uma coisa que no Nordeste nós temos muita dificuldade, e que em São Paulo está passando uma situação complicada, não sei se melhorou, mas eu acho que deve estar ruim, é porque a Globo não está mostrando, gestão de reservatório de água, o Ceará hoje é referência no Brasil, olha a pedulança do cearense, e eu talvez até no mundo, depois dos, dos caras lá de cima, já há cinco minutos, não, isso é sacanagem, esse cara teve mais tempo, então eu vou passar, então promovendo, a gente pode, promover economia, qualidade de vida, infraestrutura, vamos passar, então, aonde tem software, já foi colocado aqui, portal do software público, pegar os produtos, colocar, gerar, a partir do portal do software público, nós podemos fazer, essa cidade conectada, pode passar, passei, e aí, nós temos alguns exemplos, da questão que a gente colocou lá, A2B, A2C, o CERPRO, tem um case de sucesso, que é o CINESP, Cidadão, está lá, ele, conseguimos aí, recuperar 87 mil veículos, prender 4 mil foragidos, quer dizer, ontem o presidente de Mazônia, apresentou isso aqui, então são aplicativos, simples, mas com a grande dificuldade, no interior, prefeito, que eu disse, que não tem conhecimento, de tecnologia, porque a prioridade dele, e está correto, é saúde, educação, e não entende que tecnologia, é estratégico, e não tem gente qualificada, jovens qualificados, então, a cidade conectada, verdadeiramente, com simplicidade, eu vou poder pegar um jovem, que está no interior, pegar uma pessoa, um médico, que foi transferido, um engenheiro, que foi transferido para o interior, e eles vão poder ficar lá, como a gente tem lá no Ceará, exemplo de bairro, Pirambu Digital, dar uma proposta, onde os jovens entraram no cinturão, estudaram na universidade, eu sou do tempo ainda, da escola técnica, do IFET, então, estudaram lá, e em vez de ir para a Udeota, que é um bairro chique, lá trabalhar lá, eles voltaram para a comunidade, criaram uma cooperativa, e estão ganhando dinheiro, e aí, já falei do educar, pode passar, são ferramentas, pode passar as ferramentas, simples, essas ferramentas, gente, aquilo que foi colocado pelo professor Fabiano, eu acho, pode ser pegar essas ferramentas, foi pelo Américo, pegar ferramentas, melhorar essas ferramentas, disponibilizar, e vamos ganhar dinheiro com serviço, isso é oportunidade, essa é a oportunidade, vamos passando, e são ferramentas simples, olha, essa, o JAD, o ID, ela é uma ferramenta de comunicação de pessoas, foi usado, lá na África, lá no, nessa, questão do ebola, lá, então, foi usado muito para se comunicar, onde tinha, as comunidades se comunicavam, para saber onde tinha pessoas com, com problemas de, do ebola, com sintomas, então, por que não isso, lá no Mulungu, onde eu estava, né, por que não isso, dentro do interior, para se comunicar, isso para você gerar, aí, uma futura mineração, data mais, né, enfim, pode passar, esse aí é um simples, aquilo que eu estava, aquela hora, falando, um aplicativo que ninguém, eu não estou vendo ninguém fazer isso, eu não vi ainda, nem aqui no meu grande, Rio Grande, onde sou muito bem tratado, nós não temos um aplicativo, que eu coloque, e aliás, detalhe, nós temos um aplicativo fantástico, que eu consegui, já na sexta, na segunda-feira, saber quais as palestras que eu queria assistir, eu podia também saber a hora que o manduzinho ia passar lá na, lá no, perto do Ibis, para vir para cá, não podia, uma coisa assim, para um trabalhador, não podia ter isso, com simplicidade, isso é simples, e dá para gerar emprego, renda, né, pega essa ferramenta, é código aberto, e transforma, bota um nome brasileiro, acho que é interessante, eu sou defensor da Brasileirá, vamos passando, e aí, ó, aquilo, planejamento colaborativo de ruas e cidades, coisa simples nos bairros, o que é que eu, nós estamos fazendo, nós estamos tentando fazer, pensar a Fortaleza 2025, as cidades, o Brasil, isso aqui é uma coisa simples, como é que eu, posição de um porte, posição, coisas básicas, que o governo pode dialogar com o cidadão, diretamente com o cidadão, e esses aplicativos estão aí, e que precisam ser abrasileirados, não sei se a expressão é essa, uma ferramenta, de oportunidade ímpar, de gerar emprego, gerar, gerenciar a questão da água, nos municípios, vamos passar, simulação de trânsito, é interessante, não sei se acontece com vocês, mas na minha terra acontece, às vezes fecha uma rua, ou muda o sentido de uma rua, e nós que somos usuários, nós não somos consultados nunca, e às vezes dá aquele engarrafamento tremendo, e a gente não sabe como é que está aquilo ali, a gente tem a interação com o cidadão, e são oportunidades que eu estou colocando aqui, porque muita coisa aqui já foi falada, então, e nós temos a oportunidade de empresas como o Serpro, disponibilizar serviços fornecidos, por nós lá, ferramentas, como já foi colocado pelo professor Américo, também aqui, as empresas, também, utilizar os serviços do Serpro, o Serpro hoje, como já foi, tem uma parceria com o Ministério das Comunicações, que é um projeto fantástico, o Cidade Digital, e é um projeto que a gente precisa valorizar de infraestrutura, mas que nós precisamos dar inteligência, ambiente inteligente para esse projeto, nós podemos, o Serpro pode fornecer consultoria, treinamento, o Serpro realiza, pode realizar, com os dados, data mining, enfim, e esses resultados podem se transformar em políticas públicas, os municípios, um dia desse eu estava, eu estava diretor da empresa de TI do Estado, e um cliente nosso lá do Estado, uma secretaria, queria fazer um observatório das cidades, e hoje nós temos essa oportunidade, vamos passar, que já chegou o meu tempo esgotado, então, aí são os serviços que o Serpro pode oferecer, que já está oferecendo alguns ao Ministério, planejamento com o Ministério, mas pode fazer isso para as prefeituras, e aí, aquilo que eu coloquei, podemos criar uma cadeia produtiva, desenvolvimento de software, promover a criação de startups, gerando oportunidade, emprego e renda, nós temos serviços, lá no Serpro, nos órgãos do governo, mas nós precisamos criar, gerar startups, empresas, que possam desenvolver aplicativos, para usar esses serviços, esses dados que nós já temos no governo, em prol da população, e gerar emprego e renda, mais uma oportunidade, e aí, eu estou, o motivo também dessa provocação, eu estou convidando já vocês, e a academia, o governo, a sociedade civil, as empresas, para a gente fazer um grande evento, lá no Ceará, de cidades conectadas, um fórum, para a gente discutir, como nós podemos fazer isso, a partir dele, criar um fórum, para que a gente possa efetivamente colocar na prática, criar uma cidade inteligente brasileira, com necessidades do Brasil, coisas simples. E aí, lá no Ceará, a gente já iniciou algumas conversas, com o Instituto das Cidades, a Universidade Estadual do Ceará, algumas prefeituras, que, inclusive, estão interligadas ao Cinturão, e ao Cidade Digital, projeto Cidade Digital, e o próprio governo do Estado. E, para finalizar, eu coloquei, hoje o menino disse, pô, mas tu é muito otimista. Sou, porque eu sou otimista e gosto de sonhar. Então, eu peguei, esse camarada aí, lá do cafezinho, lá do café, ele diz, de acordo com a minha experiência pessoal, eu diria que, quanto mais modesta as suas origens, maior a probabilidade de usar a sua imaginação, e inventar mundos nos quais tudo parece possível. O que eu falei agora, para encerrar, é possível. Hein, gente? É? É simples. Isso que nós estamos falando aqui é possível. É só a gente querer. E nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, aqui no FIS, para ver essas oportunidades, oportunidades ímparas. E as prefeituras estão precisando disso. São coisas simples, que nós precisamos levar para dentro das prefeituras, e melhorar a qualidade de vida do cidadão. Essa não é uma palestra, a minha não foi bem técnica, mas foi de provocação ou de motivação, para que nós possamos sair daqui e vamos levar para a nossa terra, para a nossa cidade, essa ideia, e conversar com algumas pessoas que vocês conhecem, empresas, enfim. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Paulo. Gostaria de convidar, então, o Alberto Azevedo para as suas colocações. Boa tarde, pessoal. Eu já estou meio sem voz. Houve muita conversa, muito bate-papo no evento, mas eu vou tentar falar o mais alto possível, para vocês entenderem. Eu vim aqui para fazer o papel do chato. O papel do cara que vai vir, assim, não destruir os sonhos, mas para alertá-los de algumas coisas importantes para que vocês conquistem os sonhos da maneira correta. Eu sempre fui, desde que eu me entendo por gente, eu fui sempre um admirador da tecnologia, do que ela pode fazer pelo ser humano. Para mim é fascinante, por exemplo, que quando eu fazia os meus trabalhos de escola, eu fazia com uma baita de uma enciclopédia gigante que eu botava em cima da mesa, sentava lá, copiava, não sei o quê. Meu filho hoje faz trabalho de escola, deitado na cama dele, no tablet, pesquisando no Google, no Wikipedia e digitando ali mesmo. Então, assim, os tempos foram mudando, a evolução veio, trouxe coisas, inovações incríveis, mas junto com essas inovações incríveis, elas trouxeram perigos. Então, assim, aí é beleza, agora nós tivemos o primeiro boom, que foi esse boom da internet, das conexões e coisa e tal, e agora estamos vivendo um segundo boom, que é quando a gente está querendo pegar e digitalizar e fazer com que tudo ao nosso redor, todo o nosso mundo esteja interconectado. A gente quer poder mandar um SMS para a nossa cafeteira, para que quando a gente chegue em casa, o café esteja pronto. A gente quer que os nossos carros dirigem sozinhos, que a gente quer interconectar todos, toda a nossa vida, seja totalmente disponível, online e com a maior facilidade possível. O grande problema, gente, é que, por isso que eu digo assim, que eu vim fazer o papel do chato, não é que a segurança seja inimiga da inovação, mas é que se você não tomar cuidado com a segurança, você vai se tornar refém da sua própria funcionalidade. Então, assim, me assusta muito quando eu escuto as pessoas falando assim, ah, vamos, na verdade, eu acho a ideia ótima, oh, que legal. Então, vamos pegar, e nós temos lá nos equipamentos, na parte de saúde, nós temos, podemos pegar e vamos tornar digital e vamos deixar conectado com que o o marca passo, o médico possa acessar, possa fazer a regulagem desse aparelho, a checagem, se ele está funcionando direitinho e ficar mais fácil para a pessoa não ter que ficar se deslocando até o hospital. Ou isso também pode acontecer com esses equipamentos de insulina e coisa e tal. A partir do momento que você bota um aparelho desses na internet, que a pessoa pode acessar remotamente e você está transformando um hacker num possível assassino. O cara pode matar uma pessoa, por quê? Porque ele pode simplesmente, se ele conseguir acesso a esses equipamentos que dão essa da internet das coisas, o cara pode matar a pessoa. Literalmente, não estou exagerando, não estou botando medo em vocês, é fato. Então, assim, se não houver uma preocupação em torno da segurança desses equipamentos e disso, de tudo que a gente quer tornar a nossa vida mais fácil, se não tiver uma preocupação se você sempre, todo o projeto que você fizer de digital e querendo melhorar as coisas, se não tiver uma pessoa, ou até melhor, mais de uma pessoa de segurança do lado, junto com os programadores, junto com as pessoas que estão implementando, você se torna refém da própria tecnologia. Por exemplo, ele citou o negócio do caso das câmeras de segurança. Ah, porque a gente tem tantas câmeras de segurança, poderia ter muito mais. na verdade, informalmente, isso já foi feito. Existe um site, existem vários sites na internet, mas tem um que é mais famoso, em que você acessa milhões, milhões de câmeras que estão disponíveis na internet através de falhas de acesso no acesso remoto dentro do fabricante, ou falhas, ou porque elas estão com as senhas padrão de acesso. então você consegue acessar as câmeras que estão dentro de empresas, que estão dentro de hospitais, câmeras, essas câmeras IPs que a gente chama hoje em dia, e você acessa elas. E a grande maioria das pessoas que estão com essas câmeras, ela está usando, ela não está nem sabendo que tem alguma pessoa que as câmeras podem ser acessadas remotamente. E aí, existe uma frase muito famosa na área de segurança, que é, a falsa impressão de segurança é pior do que não estar seguro. Quando você não tem noção do que pode acontecer, você tem aquela, você fica tranquilo, não, eu estou seguro, está tudo beleza, porque você não sabe, você não tem noção do perigo que você está correndo. Aí, de repente, você descobre o risco que você está correndo, você se desespera. Então, o que a gente tem que fazer é assim, vamos inovar? Vamos inovar. Vamos conectar cada vez mais as coisas? Vamos conectar cada vez mais as coisas. Mas vamos fazer isso levando em conta o aspecto da segurança. A partir do momento que você tem uma cidade digital, onde tudo está interligado, tudo está interconectado, tudo está perfeito, o acesso é fácil para a população, com um monte de serviços, etc. Você oferece a possibilidade, você começa a correr o risco de que um grupo de hackers bote a tua cidade de joelhos a partir do momento que eles conseguirem impedir o acesso a esse serviço. É um ataque extremamente comum, a gente vê isso, isso já está acontecendo hoje. A única coisa é que a medida que a gente aumenta a nossa dependência da tecnologia e aumenta a nossa dependência dos serviços que estão sendo oferecidos, você se torna um alvo maior. Então, hoje já acontece, vocês veem isso diariamente no jornal, um grupo de hackers fez um ataque que a gente chama de DOS, que é Denial of Service, ou DDoS, que é Distributed Denial of Service, e aí ele fez um ataque de negação de serviço e ele impediu o acesso àquele serviço. Então, por exemplo, só que a gente viu hoje coisas que causaram prejuízos financeiros, por exemplo, o mais famoso, tenho certeza que todo mundo nessa sala que eu viu, quando houve o ataque à rede da Sony, ficou dias fora do ar e eles tiveram prejuízos de milhões, beleza, os caras puderam ficar sem jogar. Agora, eu te pergunto, e se o ataque de serviço fosse numa rede de uma prefeitura, onde tem todos os serviços de IPTU, de acesso ao cidadão, de controle de pessoas, etc e tal, e esse ataque fosse se deixasse uma cidade fora do ar durante dois ou três dias, uma semana, entendeu? Então, assim, a ideia de cidades digitais é legal, é muito bacana, ela tem, eu não estou dizendo para vocês não, para que a gente desista, ó, vamos embora, vamos sentar na nossa casa e vamos desistir, não, vamos fazer, mas vamos fazer levando em consideração que você não quer se tornar refém do que você está fazendo, do que a gente está fazendo para melhorar a nossa vida, não para se tornar refém dela posteriormente. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês a respeito disso, mesmo quando a gente fala em termos de segurança para esse tipo de serviços e coisa e tal, hoje em dia a gente já conseguiu grandes avanços nisso, mas vale a pena lembrar e continuar sempre batendo nessa tecla. Para mim, a gente até tem várias leis aprovadas a respeito disso, mas não custa reforçar. Todas essas soluções, todas elas, sem exceção, a partir do momento que você está oferecendo serviços para a população, em órgãos públicos, e etc e tal, todas essas soluções têm que ser software aberto, open source, todas, sem nenhuma exceção. Você não pode, em hipótese alguma, implementar coisas que vão mudar a vida de uma pessoa e depois, quando você tem um contrato lá de 5, 10, 20 anos com a empresa, quando esse contrato acabar, a empresa vai embora e leva tudo aquilo que você ainda levou 20 anos investindo. Até porque o open source ou o software aberto, ele possibilita o empoderamento, que é o nosso tema de debate aqui, que é conexões digitais, oportunidades locais. E o software aberto, ele leva isso, ele traz o empoderamento para você e faz com que você crie as oportunidades de emprego e de capacitação lá no lugar. Então, assim, você não tem que ficar pagando para uma pessoa de fora vir, não, vai lá e treina o carinha que você conhece lá para fazer esse serviço para você. E isso, inclusive, pode ser também a respeito da própria segurança. Ninguém nasceu sabendo segurança, as pessoas podem ser treinadas nisso. Então, você vai lá e treina as pessoas para fazerem. Tá bom. Você treina as pessoas para elas fazerem essa segurança para vocês. Mas só uma coisa que vale a pena dizer, assim, nunca deixe a raposa cuidando do galinheiro. Então, não vai lá e, ah, eu tenho um cara de TI, eu vou treinar o cara de TI em segurança. Você pode até treinar, mas ele tem que ter um cara de segurança ou uma outra pessoa de um outro órgão ou alguma coisa que esteja se checando. Existe uma regra antiga na área de projetos que é quem faz não checa e quem checa não faz. Porque senão, uma pessoa tem, nós temos, somos seres humanos e a gente tende a esconder ou não enxergar nossos próprios erros. E aí, quando você está falando em termos de segurança em que é uma coisa que vai ter impacto em milhões de pessoas, você tem que tomar esse pequeno cuidado. Agora, eu só queria fazer um comentário porque eu fiquei, não sei quanto a vocês, mas eu fiquei impressionado com isso. A TIM não funciona no Brasil inteiro e só em Maragap e na terra do Raimundo não é nada que ela funciona. Cara, quando ele falou isso, eu falei, o quê? Eu fiquei, eu não acredito nisso, cara. Incrível, incrível. Bom, era isso que eu tinha para fazer para vocês, era mais um recado do chato, do cara que veio, ó, fecha bem, não é bem assim, vamos devagar, vamos pensar melhor. E aí, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado Alberto, nós passamos então o nosso momento aqui de debates. Eu tenho, eu vou usar da prerrogativa aqui de moderador, vou fazer a primeira, se vocês não se importam, eu já faço isso, seguir para vocês aqui, que foi uma pergunta que a gente pensou quando estava organizando ali o painel, nós temos aqui dois representantes de órgãos de governo, um representante da academia, um representante de empresas, de TI, da sociedade civil, enfim, cidades digitais, smart cities, ou, como vocês quiserem denominar o conceito, elas representam, inegavelmente, uma grande oportunidade para toda a sociedade. Nós temos, em 2001, se começou a tentar padronizar um pouco da compreensão do que deveria ser governo eletrônico, então, uma das comissões das Nações Unidas, ela definiu que governo eletrônico poderia ser qualificado em cinco estágios, sendo que o último estágio, o quinto estágio, era o estágio do governo imperceptível. Ninguém percebe que o governo está ali, a relação com ele é tão natural, é tão tranquila, que ninguém sabe que ele está ali, mas ele está ali, te apoiando, te ajudando a resolver teus problemas, etc., e tu não precisa saber se tem um buraco na tua rua, a que órgão tu tem que recorrer, porque o governo, que tem responsabilidade de se entre daquele problema e encaminhar para o órgão adequado. Uma outra visão disso aí, já é uma decorrência disso, já é um artigo também dessa comissão lá em 2010, fala em e-sociedade. É, talvez, a primeira oportunidade na história da humanidade em que o governo tem condições de efetivamente entregar o protagonismo para a sociedade. Então, a minha pergunta vai exatamente nesse debate aqui. Qual o papel do governo, o Américo já tocou nesse assunto, qual o papel da academia e qual o papel das empresas na realização desse potencial, que é um potencial de agregação de valor. E quando eu falo valor, não é só ganhar dinheiro com isso, é agregar também, bem-estar, felicidade e tal para o cidadão. Como é que esses três entes, governo, academia e empresas, devem cooperar para que isso se realize? Olha, eu só, está ouvindo? Só para começar uma questão, até pegar um gancho, queria complementar com a questão que o Alberto colocou, Alberto, não é? Isso é um tema central que a gente tem preocupado, essa questão da segurança, e a gente tem, eu posso dizer assim, que ninguém entenda isso como um desafio, porque eu sei que tem pessoas aqui que adoram desafios, então não entendam como um desafio, mas até hoje ninguém conseguiu passar dos nossos roteadores de borda e a gente já teve várias tentativas de invasão dentro das cidades digitais nossas e até hoje ninguém conseguiu, mas não entendam isso como um desafio. A segunda coisa, está bom? Mas é uma grande preocupação, porque, de fato, a gente tem dados críticos de cidadãos e de municípios, isso é uma preocupação permanente, está na base da infraestrutura essa preocupação. O papel do governo é um papel, eu acho assim, tem um papel clássico, um papel não tão clássico assim, o papel clássico é o papel de regulamentação e fiscalização, e eu diria, que é o papel que se espera que todo governo faça. Do papel, bom, tem a parte de certificação também, que em geral não é feita pelo governo, mas por terceiras partes que se apoiam em ações do governo. No caso de um país como o Brasil, eu acho que a gente tem um papel importante no sentido de estartar processos que sem a ação do governo não seriam estartados. Um papel de indução. E, às vezes, até um papel de execução, naqueles lugares onde não tem como, não tem como acontecer, você vai lá e executar. Eu acho, por exemplo, projeto de cidades digitais que nós estamos executando, nós estamos fazendo aonde ninguém vai fazer. Mas, a partir da nossa ação, você começa a ter um processo de agregação. Eu estava brincando, uma das cidades que nós implantamos não tinha agência bancária. A partir da implantação da infraestrutura na cidade, passou a ter uma agência bancária. O banco foi lá, então o Banco do Brasil foi lá e criou uma agência da cidade. Então, assim, coisas bem primárias acontecem por aí. Então, eu acho que tem isso. A regulamentação, certificação, fiscalização, que são papéis clássicos do governo. A indução, ou mesmo a execução naqueles lugares, a construção de padrões, de padronizações. Eu estava vendo aqui, olhando as fotos que chegaram agora, de máquinas, como eu disse para você, de máquinas de construção de infraestrutura subterrânea. Que até então no Brasil é só fibra aérea quase que a gente vê, nessa coisa horrorosa, você vê esses postes aí que você não acredita, está certo? Eu acho que aquilo é um desafio à física e à engenharia, como é que consegue um poste suportar tanto fio e fibra como está suportando. Então, é um negócio, fora, não vou nem entrar na parte do urbanismo, que é uma coisa horrorosa as nossas cidades, elas são muito feias. Então, nós estamos induzindo a entrada de maquinário, está certo? Para a construção de infraestrutura. E a maior parte das cidades, as grandes cidades, já não permitem. Então, o que acontece? A grande cidade não permite que faça fibra subterrânea. Bom, e daí? Você tem que, não permite de um lado, mas você tem que criar as possibilidades do outro. Eu acho que quando a gente implanta um projeto que em torno de 5 mil quilômetros serão implantados de fibra subterrânea, você está induzindo, aí uma empresa fala, bom, eu tenho um contrato de 5 mil quilômetros de fibra, dá para importar umas máquinas aí, e aí vai indo. Então, ela já está sendo contratada por empresas de telecom, pela telebrás, por não sei o quê. Eu acho que o papel do governo é múltiplo, mas eu quero assentar uma coisa. O papel do governo só se completa se ele se articula com a academia e com a iniciativa privada. Está certo? Ele não é capaz e não será capaz de realizar completamente a tarefa se não se articular com a academia, porque da academia vem um conhecimento, a iniciativa privada ela é essencialmente conservadora. Está certo? Ela não se arrisca. E aí eu tenho um livro de uma economista italiana que vive na Inglaterra, Mariana Matsucato, que mostra claramente isso. A iniciativa privada ela é, em geral, conservadora, ela vai, está certo? Mas o grande papel de iniciativa de vanguarda está na academia e em algumas agências de governo que fazem essa indução. Então, e agora, é onde vai ser feita a execução. Então, eu acho que esse tripé, o que a gente chama desse ecossistema de inovação e colaboração ou cooperação, ele é fundamental aí para que qualquer iniciativa possa ser bem sucedida. Bom, do lado da academia eu enxergo exatamente o que o Américo acabou de comentar que é o nosso grande papel é pensar no N mais 5 e no N mais 10. Então, quando eu comentei assim do que a gente espera da nossa cidade para 2025, esse eu vejo muito bem o papel da academia e dos grupos de pesquisa pensando em tecnologias, em soluções que podem vir a ser aplicadas no mercado, muitas não, porque os resultados não vão permitir isso, mas a gente está pensando para daqui a 5 e daqui a 10 anos. O que pode acontecer? Se eu pegar o exemplo por lá do que o Paulo falou, eu tenho um aplicativo para saber o meu horário do ônibus, eu vejo isso tipicamente em uma iniciativa das empresas, que é uma iniciativa que está acontecendo hoje. Agora, a partir do momento que, por exemplo, eu posso pegar esse mesmo aplicativo, combinar com o GPS, a partir disso eu usar algum tipo de modelo matemático para saber quantos por cento um determinado ônibus está ocupado, que tipo de linha esse pedestre está fazendo, esse cidadão está fazendo, e como é que eu posso ajudar ele na mobilidade urbana baseado num modelo matemático, talvez eu esteja pensando no N mais 5. então não é uma coisa que a indústria vai colocar amanhã no mercado, mas possivelmente daqui a 5 anos ou menos que isso, eu tenho algumas indústrias interessadas nesse tipo de coisa se os resultados forem bons. Obviamente que o governo nos apoia muito, mas, aí discordando um pouquinho do Américo, existem muitas empresas que acabam nos apoiando nesse tipo de estudo. Empresas onde o seu DNA é altamente inovador e onde elas acabam investindo em tecnologias para N mais 10. Quando eu apresento uma tecnologia N mais 5, ela diz, Fabiano, isso é uma tecnologia de amanhã, eu quero a de N mais 10. Como é que tu imagina daqui a 10 anos? Por quê? Eu quero pesquisar e eu quero ser o primeiro no mercado. depois todos os outros vão vir atrás, mas eu fui o primeiro que coloquei isso no mercado. Então, eu estou pensando daqui a 10 anos. Um rápido exemplo, eu visitei uma empresa dessas na França, agora no mês de maio, onde eles estão com um live in lab interno, a empresa, justamente testando tecnologias N mais 10. Que tipo de tecnologia se adapta? Que tipo de problema eu posso vir a ter? Porque também a gente acha um monte de solução para um problema que não existe ainda. que tipo de problema pode ter que são factíveis e que tipo de tecnologia ou que tipo de ferramentas eu vou precisar para ajudar nessa solução e que daqui a 10 anos, em 2025, eu vou fazer a transferência tecnológica para as demais empresas. Então, ela sai na frente. Então, são poucas, muito poucas, pouquíssimas, mas são as que saem na frente. Só para comentar, eu acabei de mostrar para o Paulo aqui o Pua Trânsito. Acabei de mostrar para o Paulo o Pua Trânsito, que é um aplicativo gratuito para dispositivos móveis em que tu diz onde tu estás, pode capturar pelo GPS qual endereço para onde tu está indo e ele te dá as rotas de ônibus e lotação. Tem, foi um aplicativo feito com base em dados abertos pela Prefeitura Municipal de todas as rotas de ônibus e táxis lotação. Para quem é de fora aqui é um ônibus menorzinho que nós temos aqui em Porto Alegre, quase uma van. E essa empresa, eu não conheço, mas é uma startup e ela utilizou esses dados, desenvolveu esse aplicativo, o aplicativo é gratuito, mas tem um espaço lá para anúncios. Foi iniciativa privada usando dados franqueados, dados abertos pelo governo. Um comentário, Roberto Paulo. Na realidade, eu fiquei até feliz, mas aí são casos isolados e para você ver, está bem menos divulgado, pouco divulgação. Então, só em cima dessa sua fala. Então, resumindo, para mim, até anotei aqui, o nosso papel enquanto instituição de governos é promover a criação de uma cadeia produtiva, de software, gera oportunidade de negócios e oportunidade para o cidadão. Essa, na minha opinião, seria o nosso papel comentário através de parcerias. Bom, eu acho que é bem mais ou menos como ele citou ali, o papel da sociedade civil, da iniciativa privada é trabalhar, trabalhar e atuar nesse ecossistema que é formado por equipe. Na verdade, é um grande ciclo, governo, universidade, sociedade civil, a gente está sempre todo num ciclo colaborativo aí e a iniciativa privada ela pode entrar e atuar onde existe demanda vale a pena o investimento que, como ele estava citando, empresas que têm uma possibilidade de retorno nisso para o futuro, elas sempre vão querer investir, elas vão querer estar sempre na frente do mercado, então se existe uma necessidade alguém tem que aparecer e alguém com certeza aparece quer dizer, se existe alguma demanda alguém vai aparecer para suprir para atender essa necessidade e trabalhando todo esse pessoal em conjunto a gente acaba atingindo as coisas que a gente tem atingido hoje e já que todo mundo falou eu também vou falar também do aplicativo de trânsito porque lá eu não sei aqui em Porto Alegre mas lá em Curitiba tem um aplicativo que se chama Move It que ele diz inclusive aonde está o ônibus você vê lá você abre no mapa você identifica a linha ele diz para você o ônibus está aqui está vindo aí você pode esperar dali a pouco ele puf dali ele aparece e funciona beleza eu acabo pegando muito pouco o ônibus mas eu já testei e eu cheguei e olhar o ônibus passando na frente da minha casa assim olhar no celular ele vindo é bem bacana bom vamos para a plateia temos uma inscrição ali uma lá e uma ali atrás boa tarde meu nome é Edmar eu venho do Espírito Santo Cachoeira de Itapemirim é uma cidade do sul do estado do Espírito Santo então assim eu vejo com otimismo a ideia da difusão do software livre do software público mas também vejo às vezes como alguma dificuldade enxergar por exemplo no governo federal uma política pública que tenha um nível de consistência que possa digamos assim motivar estados e municípios no sentido de ir ao encontro ou promover em caráter definitivo essa cultura dentro tanto do município quanto essa recepção dentro do município quanto dentro do estado também aqui mesmo a gente vê o SERPRO e o SERPRO e o SERPRO e as comunicações ou seja a gente não consegue ver dentro do governo federal uma unificação dessa ação de forma a replicar esse trabalho de uma maneira mais efetiva em que pese isso existir eu também avalio que bom a princípio não havendo esse tipo de inserção certamente a gente tem estados e municípios principalmente arrecadando mal entregando o serviço com a qualidade que está um pouco não muito distante do que seja uma cidade inteligente uma cidade digital em Cachoeira e Itapemirino nós temos um projeto de cidade digital que a gente a gente construiu nós lá não temos 50 mil habitantes como exige o Ministério das Comunicações para se enquadrar nesse projeto 210 mil habitantes mas eu também vejo que talvez o governo federal esteja muito mais linkado com com os municípios através desse projeto porque ele até onde a minha vista alcança é o primeiro que consegue chegar ao município de forma mais efetiva mesmo que ainda contemple um número bastante reduzido mas nessa linha de raciocínio dado que a gente tem um projeto lá eu queria fazer uma pergunta eu acho que é mais direcionado ao Américo Tristão no sentido de que temos lá uma rede de fibra ótica temos uma rede híbrida fibra e rádio um projeto de cidade digital já no estágio que eu avalio de bom de bom tamanho mas como participar dessa última milha dessa parceria do município ou da empresa pública com o ministério no sentido de que temos interesse também em chegar em endereços onde as operadoras não tem interesse comercial temos também a possibilidade de chegar a endereço do governo federal de forma a entregar sinais temos a 20 quilômetros da cidade um top do PNBL mas já fui a Eletrobras e não consegui êxito eu diria o seguinte não sendo integrante deste projeto do Ministério das Comunicações e tendo essa possibilidade de promover esse trabalho na região existe alguma forma de se tornar parceiro desse projeto responde direto olha só como é que é seu nome mesmo Edmar eu diria o seguinte até vamos dizer assim eu concordo com você que o governo ele é assim cheio de situações onde você vê ações que não convergem ou que se sobrepõem etc e tal mas eu queria dizer o seguinte neste caso em particular a gente tem tido um sucesso importante na convergência de ação particularmente entre nós e o SERPRO porque o Ministério a hospedagem dos aplicativos que o Ministério selecionou está no SERPRO e o SERPRO inclusive tornou-se o o o o o o mantenedor do do aplicativo e educar a versão e educar da nuvem vai ser mantida pelo SERPRO e o SERPRO trabalhou conosco na seleção de um aplicativo para gestão pública que é o URBEM que está sendo desenvolvido agora a partir de um apoio do SEBRAE num processo de articulação entre nós Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República com o apoio do SERPRO então neste caso em particular eu acho que houve nós conseguimos mostrar eu diria o seguinte nós conseguimos mostrar que é possível articular dentro do governo e construir ações convergentes então tem aplicativos a gente está acompanhando nós Ministério das Comunicações porque nós queremos garantir que as versões atualizadas estejam à disposição dos municípios e mais do que isso nós vamos fazer um registro de preço para a implantação de aplicativos para que municípios que não estejam dentro do programa possam utilizar esse registro de preço para implantar os aplicativos está certo? e nós estamos discutindo com o SERPRO a questão da contratação de que outros municípios possam contratar o SERPRO de onde tem dinheiro BNDES hoje tem dinheiro via PEMAT para a implantação de projetos e expansão de projetos nós podemos apoiar os municípios no sentido de definições nós aí eu digo quando eu digo nós eu estou me referindo basicamente ao Ministério das Comunicações e Secretaria de Inclusão Digital nós temos condição de apoiar os municípios para contratação e desenho de projetos nós não temos orçamento para atender hoje municípios mais de 50 mil habitantes na verdade nós estamos tendo orçamento hoje para atender os que nós selecionamos mas tem via BNDES uma possibilidade e uma outra possibilidade é via emendas parlamentares para expansão de infraestrutura está certo? esse é um outro caminho que você pode utilizar e eu vou conversar com a Telebras para ver porque que esse POP lá não está ativo que uma das coisas que você pode fazer é via conseguir recursos para a implantação criar o backhaul do POP até a cidade então eu estou depois tem lá o e-mail das cidades digitais etc etc e se você quiser depois você me escreve e a gente pode conversar um pouco sobre isso interesse nosso em ajudar os municípios de uma maneira geral está certo? a minha pergunta é para o Américo boa tarde Américo parabéns pelo programa Cidades Digitais tenho certeza que ele é de muita ajuda para muitos municípios tenho duas perguntas a primeira é reforçando a pergunta do colega anteriormente feita como o município faz para acessar o programa hoje se ele quiser participar do programa Cidades Digitais e estiver dentro do perfil que o programa exige e a segunda pergunta é que levando em consideração a realidade amazônica do Brasil o rádio se mostrou uma ferramenta extremamente útil barata e eficaz para se fazer a inclusão digital das pessoas das pessoas que lá habitam a minha pergunta é se existe hoje no Ministério das Comunicações uma preocupação em aumentar a banda disponível a banda livre aberta ao cidadão para utilização dentro do espectro da rádio frequência para que ele possa explorar as possibilidades da difusão do rádio nas comunicações sem autorização da Anatel esse tipo de coisa obrigado só vale pergunta fácil olha só eu não posso para de gravar estranho aí o seguinte o município tem acesso a partir de um chamamento público nós estamos com a proposta está certo a gente tinha a intenção de lançar um novo chamamento esse ano por conta de restrições orçamentárias nós estamos com a hipótese de lançar ano que vem no último lançamento no chamamento que nós tivemos inscreveram-se 1.901 municípios só para vocês terem uma ideia do que é o tamanho da demanda neste país isso foi 1.901 municípios se inscreveram nós selecionamos 262 municípios infelizmente então aí a gente está tentando inclusive ver outros caminhos também um financiamento do BNDES para provedores locais de tal forma que eles executem o Ministério das Comunicações está discutindo outras alternativas como leilão reverso para implantação de infraestrutura de backhaul e de ampliação do backbone a Telebrás por conta do decreto 8.135 que é o de segurança nacional agora não tem 15 minutos não que moça implicante é essa aí o seguinte é olha só então tá então o acesso é por chamamento eu espero que ano que vem tenha sobre rádio deixa de falar Amazônia satélite tá certo nós estamos discutindo a questão de uso de banda inclusive tivemos uma conversa hoje de manhã nós estamos tentando ver a frequência de 2.5 aí é muito técnico mas tem uma franja de 15 megahertz na frequência de 2.5 que pode ser usado para cidades digitais e tem nós estamos tentando ver dentro da frequência de 700 megahertz mas é um problema a área de 700 megahertz tem também tem coisa que não está sendo explorada eu quero dizer isso a gente não tem que aumentar mas a Amazônia é satélite a gente ampliou a cobertura de satélite com o lançamento do satélite da Telebrás e a operação em 2017 a gente está esperando que possa ampliar significativamente a expectativa de conexão na região eu perguntei isso porque é possível a criação a gente implantar esse programa das cidades digitais sem mesmo ter o acesso à internet apenas disponibilizando a infraestrutura na zona urbana do município para começar e que o município mesmo realize ali a sua própria intranet para a integração da cidade e disponibilização da tecnologia e para isso e também tendo em mente a cidade da tecnologia das coisas a gente precisa de banda para toda essa ideia olha só a cidade digital em princípio tecnologicamente falando é uma intranet ela depois ela é conectada à internet esses dois passos são bem distintos dentro do processo de implantação física ela é toda uma intranet fechada que pode ou não ser plugada agora se ela não é plugada à internet você está se privando de todo o universo mas ela pode toda funcionar sem ter internet assim muitas das coisas que o Fabiano falou podem funcionar você não precisa conectar a internet para saber se o ônibus vai passar só para dizer isso obrigado boa tarde sou Antônio Carlos sou de Serpro e sou de Belém do Pará eu ia fazer um comentário mas pelo tempo eu vou nas perguntas objetivamente primeiro e são direcionados ao Ministério das Comunicações em relação aos provedores de internet como anda qual o estágio hoje para que nós possamos avançar realmente alguém fez a pergunta anterior mas essa infraestrutura é fundamental a participação dos provedores comunitários de internet então qual é o estágio que se encontra isso segundo em relação às cidades digitais tem uma perspectiva de quando vai sair o próximo edital haja vista que o primeiro edital foi extremamente nós do Pará aprovamos 16 cidades nós como ativista e militante das 16 cidades aprovadas a gente conseguiu ajudar 8 cidades então nós somos bastante procurados em relação a isso e eu deixaria uma sugestão para os nobres companheiros do Ceará acho que esse negócio de cidade inteligente cidade conectada eu acho que o programa macro é cidade digitais o Fórum da Internet Brasil que acabou de realizar o quarto fórum ele vem discutindo cidades digitais então vamos tratar dar continuidade desse fórum no Ceará mas na perspectiva de cidades digitais é isso essa é uma sugestão seguinte não sobre provedores esse é um tema central esse é o tema central da questão da sustentabilidade está certo e aí tem uma discussão em dois campos tem os provedores comunitários e tem os provedores nós estamos incentivando nós achamos que a articulação isso está escrito no documento de lançamento do programa nós achamos que a articulação com provedores é um elemento central para você ter sustentabilidade a médio e longo prazo nós não achamos que este programa não faz parte do programa a ideia de internet de graça para todo mundo faz parte do programa a ideia de que você tem que criar as condições para que todo mundo possa ter acesso à internet está certo é só eu tenho uma pequena inversão nas duas frases mas ela é fundamental neste caso eu tive hoje de manhã antes de vir para cá uma reunião com um dos presidentes de uma associação de provedores e nós vamos começar provedores comerciais nós vamos começar agora pilotos no sentido de concessão de infraestrutura para provedores comerciais para que eles possam fazer expansão do acesso mas provedores comunitários devem se articular com as prefeituras para que garantam inclusive até mesmo por pontos específicos pegando pontos de acesso público e tocando eu tenho eu diria o seguinte nós temos eu tenho eu pessoalmente tenho um interesse enorme de ver experiências e ver experiências que possam dar certo para que a gente possa utilizá-las como exemplos no país não dá eu acho que é claro para todo mundo que não dá para imaginar que o governo federal ou qualquer esfera de governo tem condição de sustentar indefinidamente um programa ficar dando dinheiro se eu tiver aqui todo ano botar o mesmo tanto de dinheiro para tocar o programa eu nunca vou conseguir expandir o programa está certo então tem que ter um amadurecimento e uma continuidade então é basicamente isso aí no que diz respeito a essa questão dos provedores sobre a questão do Ceará e o pessoal do Ceará o outro edital eu tinha respondido do Ali a gente está na expectativa de definição de orçamento eu não acho que saia outro edital esse ano a gente tem restrições fortes orçamentárias a não ser que haja uma mudança na arrecadação federal a arrecadação não está boa como todo mundo está vendo então não tem expansão de orçamento esse ano a gente tem a expectativa de lançar um edital em 2016 para a contratação em 2016 e execução em 2017 esse é o cenário que a gente tem hoje infelizmente bom infelizmente aqui após arduas negociações nós estávamos todos olhando para o lado direito não sei se vocês perceberam é que as plaquinhas eram agitadas vigorosamente dizendo que o nosso tempo esgotou então todos olhávamos para lá para não não vermos a plaquinha mas então eu gostaria de agradecer aos nossos debatedores ao Américo Fabiano ao Alberto e ao Paulo acho que foi bastante produtivo ficamos devendo uma pergunta então como é um ex-professor da casa o professor Todd eu convido ele a vir aqui a frente depois ali mas infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso painel gostaria de pedir a todos então uma salva de palmas para os nossos debatedores agradecer agradecer Obrigada.